Quem tá de frente é o proibidão do rir, tem que respeitar Hoje de manhã os amigos engueçaram a abrir E que se brotar mais tarde é aquela escusa Se vir de noite não deixar subir, subir A gente já deixa a mochila cheia de pente E se os canabins subir a chapa fica quente Se vir de noite não deixar subir E dessa vida nada se leva E nós já tá preparado pra guerra Se bota a cara você vai escutar Nós vai pegar Hoje os cana correu Detalho de troia não deu Dois ficou fodido, morreu Foi só a jadão de agar Os cara enlouqueceu Detalho de troia não deu Dois ficou fodido, morreu Na linha tem vários aga Vários aga, porra Esse é o Realidade dos Mães Melhores proibidão do Rio de Janeiro Pode copiar, irmão Copia, copia É que tudo que lança aqui vira E dessa vida nada se leva Nós já tá preparado pra guerra Se bota a cara você vai escutar Nós vai pegar Hoje os cana correndo de troia não deu Dois ficou fodido, morreu Foi só a jadão de agar Os cara enlouqueceu Tentaram de troia não deu Dois ficou fodido, morreu Na linha tem vários aga Nota a noite que eu quero ver Feita